O parabrisa é um dos itens indispensáveis na segurança veicular. E atendendo ao nosso telespectador, vamos tirar a dúvida. É possível recuperar o parabrisa que está trincado ou com alguma rachadura? Nós convidamos o Rayan Souza, especialista da área, para tirar nossas dúvidas. Bom, Rayan, é um item de segurança, protege os ocupantes. É possível algum tipo de recuperação do parabrisa? Sim, é possível recuperar o parabrisa trincado. A gente consegue recuperar o parabrisa trincado, de acordo com o tamanho dessa moeda, a gente consegue recuperar desde que ela esteja em uma das áreas de segurança. Ou seja, a gente não pode recuperar o trincado na frente do motorista, porque pode estar atrapalhando a visibilidade dele. Dessa área, que eu dei o nome Neite B, a gente consegue recuperar toda a parte, menos essas partezinhas pretas, que é onde fica colado o vírus mesmo, que não tem como a gente estar recuperando essa área. Que tipo de rachaduras, trincas podem ser evitadas? Muitas vezes a gente está na estrada e acaba trincando o raio, você disse, é esse. Mas como é que é esse processo? É uma solução rápida? É seguro? Não é preciso trocar o parabrisa todo? Esse processo é certificado, ele não tem nenhum problema para a nossa segurança. Ele é um processo que demora em torno de 40, 50 minutos. A vantagem dele é o tempo e o custo-benefício, porque você pode estar economizando até 95% do que você estaria gastando na troca do seu parabrisa, do seu carro. Ou seja, além de você estar fazendo reparo, você está mantendo a originalidade do seu carro. Você não vai estar precisando tirar, vira e colar. Usamos duas resinas, a Stafil e a Pitfiller, que são utilizadas no processo da trinca. A gente faz a perfuração do parabrisa, onde a resina vai adentrar pelo caminho da trinca. E depois a gente vai estancar. Usamos outra resina, outro tipo de resina, e uma luz especial para a secagem dela. Esse processo todo, vale ressaltar também, que não vale para rachaduras e raladuras do parabrisa feitas pelo limpador de parabrisa. Isso, principalmente nesse período chuvoso, a gente está aconselhando sempre, nossos clientes já estão trocando as palhetas, por quê? Muita gente chega aqui com o seu veículo, querendo, ah, eu quero lixar meu parabrisa, porque está ralando devido às palhetas. Esse processo não é válido para raladuras causadas pelo limpador. O ideal é estar sempre trocando seus limpadores mesmo, tá bom? Quando alguém tenta lixar esse vírus, que é para tirar essas raladuras do limpador, corre o risco de estar tendo um dano maior, por quê? Porque com o aquecimento de uma politriz, você pode estar quebrando, estraçalando seu vírus e causando um risco para você maior, né? Um prejuízo até maior. Então, qual é a dica para o nosso telespectador? Ficar atento pelas zonas, que é possível fazer a recuperação e trazer para o especialista, né, Rayano? Isso aí, a área principal que jamais vão fazer reparo na área do motorista, na frente do motorista, sempre na área do passageiro. Quanto custa, em média, e seguradoras, elas cobrem esse tipo de serviço, né? Sim, esse processo, ele custa em torno de, varia entre 80 a 350 reais, dependendo do tamanho do trincado. E para quem tem seguro no seu carro, esse reparo pode sair gratuito. Você não precisa estar trocando o parabrisa, pagando franquia. Então, vale a pena ter um seguro nessas horas.